Construa um barco para salvar o seu amigo. Cara, o que é isso? Criar um outro jogo aqui de build, mano. Vamos testar isso daqui. Cara, que loucura é essa? Que isso, mano? Tem até animação. Boat Defense Simulator, cara. Caraca, vai superar o Build-A-Boat, véi. Vamos ver. Que loucura é essa, doido? Olha só. Que coisa estranha ser um novato novamente num tipo de jogo desse. Pera, tem a ferramenta... Que isso? Tem ferramenta de esticar, velho. É igual o Build, mano. Que isso? Tem torres. Calma aí, eu tenho uma torre aqui. Ha! Nem ferrando. Mano, é o Tower Defense misturado com o Build. O que que é isso, doido? Deixa eu salvar. Que isso? Que merda é essa? Tá, eu quero lançar o barco. Tá, mas o que esse meu bonequinho vai fazer? E o final é uma ilha voadora? Como assim? Mano! Que doideira, tem um jacaré aqui. Meu carinha matou ele. Mano, o mapa é bonito, tá? O jogo é bem feito. Tipo assim... É... Das cópias que eu vi do Build, essa daqui é uma das melhores, cara. Para de grudar, véi. Meu Deus. No caso, nós temos uma missão importante aqui, né? Estamos indo para salvar o nosso amigo. Que eu nem sei quem é. Talvez seja o vovô, né? Se meteu em furada aqui, né vovô? Vamos ver como nós podemos salvar ele. Eu tô bem aqui no início, cara. É muito chão para andar, hein? Quer dizer, muito mar para navegar, né? Ela vai ferrar com a gente. Ai, caramba! Que isso? Olha só, mano. O mar enche porque tá caindo aqui, ó. Tem toda a animação e um contexto. O do Build só enche, né? Nem sabe de onde que vem aquela água. Ela só vem. Olha só, olha de noite. Legal. Estão atirando na gente. Atira neles, atira neles. Boa! Esse é o meu melhor soldado. O meu primeiro soldado é o mais forte. Olha. Toma. Que ideia top. O Build podia fazer um evento desse tipo, cara. Colocar uns bichos nos lugares. E nós mesmos temos que matar eles de dentro do barco. Seria um evento bem legal. Ih, perdi meu carinha. Mas tô falando a gente mesmo atirar. Vamos botar carinha aqui. Aí não tem muito a ver com o Build. Meu Deus. Olha o trem. Estamos na estação, olha. Tem uns bandidos aqui em cima atirando na gente. Tá quase quebrando o meu barco, cara. E temos level. Olha só. Temos nível, cara. Ó, pra uma primeira vez eu tô durando muito bem, tá? Pode ser que o jogo seja fácil. Ai. Só porque eu falei. Por que que eu fui falar? Por que que eu fui abrir a boca? Socorro! Por que que eu fui falar, cara? Eita! É uma garota! Uma loirinha. Oi, loirinha. O que que você vende, mano? Que loucura é essa? Ela vende construções pagas. Ô, louco! Nós podemos pagar pra ela construir. Com ela liberamos slots, torres. Podemos trocar de equipe. Cara, era isso que eu tinha falado uma vez. O build podia atualizar e deixar construções prontas pra quem não sabe. Seria legal? Talvez. Mas poderia não dar tão certo assim. Eu queria ferramenta de escala logo, hein? Eu não gosto de ficar clicando assim. Eu peguei o time rosa. O time rosa é o principal aqui, ó. O mapa é diferente, cara. Até os times mudam de lugar. Ah, as bandeiras lá, ó. Caramba, o branco não é mais o time mais desejado de todos. Olha só essa transição. Olha os piratas, cara! Chegamos nos piratas! Atira de volta, soldado! Não desista! Será que nós ganhamos dinheiro quando matamos esses caras? Ganhamos, olha. Tá subindo. Não, carinha! Não caia! Ah, não, véi. Ele tá prestes a morrer. Ai! Nossa, será que isso me quebra? Eu acho que não, né? Mano, o cara atira até no furacão. Que isso? O cara detona o furacão na bala. Mano, será que é a nossa primeira win? Será que nós vamos ganhar? Olha só! Caraca, que loucura! Que jogo maluco, véi. Ah, não! Meu carinha morreu. Nossa, eles são muito fortes. Não! Meu irmão gêmeo foi sequestrado. Por favor, ajude a salvar o meu irmão. Ah, tá. Então essa é a história. Eu devia ter lido isso no início. O que é isso aqui? Base de bloqueio? Ah, tá. É o Isolation aí. Ninguém vem aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só, cara. Caraca, eles olham pra mim. Nossa, essa torre é top, hein? Os mafiosos, os crookbossos, velho. Mano, o cara juntou os dois jogos e transformou em um totalmente novo. Olha, eu já consigo controlar o meu barco. Muito bom, véi. Apenas um barco no meio do nada. Eu achei que o mar é muito espaçoso, mano. Mas dá pra fazer construções gigantes, né? Atira, atira. Boa. Por que que o crocodilo faz barulho de zumbi do Minecraft, cara? Que velocidadezinha. Devem ter motores melhores. Chegou a hora da fase difícil. Nossa. Nossa. Shotgunner, por favor, mata, 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 mata. Recarrega logo. Atira, véi. Atira. Ele não atira. Ele não acerta voadores. Nós vamos se ferrar muito. Boa. Qual a próxima? Uou. A neve. Nossa. Os elfos são muito fortes. Bobões, bobões. Atira, 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 cara. Muito lerdo, mano. A última fase. As montanhas. Não. Os anjos estão nos atacando. Não. Meu shotgunner. Ah, minha cadeira, cara. Não, 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 não. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Não. Eu tava chegando no final. Lontras, Lontras. Desbloqueei as ferramentas. Olha só. Eu posso esticar aqui. Isso daqui vai ser muito bom, véi. Podemos pintar o nosso barco também. Agora, eu tenho o comandante, gente. Vou colocar o comandante aqui do lado, ó. Porque ele precisa ficar seguro, né. Só pra mandar as outras torres atirarem mais rápido. Lontras, eu tava vendo a loja aqui. Tem bastante item, véi. Olha só. A câmera redonda. A câmera normal do build. Tem esse negócio que eu não sei o que é. Mas tem o arpão do build também. Tem placa. Bloco de imagem. Deveria ter isso no build. Mas causaria bastante problema. Paraquedas. Balão. Peso. Pra que eu preciso de peso? Caixa de arma. Que legal. Pistão. Vara. Corda. Dobradiça. Motor de controle. Tem umas coisas novas. Tem umas coisas bem idênticas. E vai ter missões em breve. Então fiquem ligados. E eles evoluem conforme você os usa, tá. Quanto mais você tá usando o carinha. Mais ele vai ganhando XP. Se matar os bichos, né. Muito legal essa parte. Aí ele muda o visual dele. Começa a ter umas armaduras. Uma arma melhor. Muito legal. Assim como no TDS, né. Agora eu tô solando os piratas, gente. Olha. Limpei metade do mapa, véi. Spamei sniper aqui em cima. Porque senão... Não dá pra matar nada. Olha os furacões indo de vala. Ó. Já era. Eu tô muito potente agora. Olha isso. Mal spawnou e já morreu. Fraco. Fraco. Meu Deus, gente. Eu não acredito. Eu tô perto do final, mano. Eu preciso vencer. Eu preciso salvar o meu amigo. Atirem. Matem todos os anjos. Olha só. Ai, caramba, véi. Tá doendo. Mata eles. Mata eles. É muita nuvem, véi. Nossa, perdi muito. O que eu não posso perder é meus snipers, cara. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Vai. Socorro. Isso. 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 Este lugar é guardado por um chefe mecânico. Ah, nem ferrando. Nem ferrando que tem um boss. Ah, vamos morrer. Não acredito, cara. Nossa, ele é muito forte. Nossa, que boss louco, véi. Um robôzinho que atira jato de fogo. O que é isso, cara? Ele tem muita vida. Olha só aquilo, lontras. Essa eu vou estar deixando pra vocês, beleza? Eu vou estar colocando o link do jogo aqui na descrição pra vocês jogarem também. E se vocês vencerem, me manda a print no DC, beleza? Ou me marca aqui mesmo no YouTube. Posta em comunidade e me marca, tá? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E é isso, mano. Falou!